Um amigo meu conversava comigo outro dia sobre luto e falava que para ele como homem, ele também é filho de militar, ele tinha dificuldade de expressar, de entender o que ele sentia quando estava diante de um processo de luto e de tristeza. Era difícil identificar os sentimentos, dar nomes aos sentimentos e muitas vezes os homens sofrem dessa imensa pressão de não poder chorar e de não poder, de ser associado com uma fraqueza, o choro, a expressão da tristeza, quando na verdade eu penso que Deus nos deu as lágrimas para que elas possam ser veículo da nossa dor, de dentro para fora. Então é um processo saudável, chorar é saudável. Chorar é permitir que esse volume de tristeza possa ser escoado, trazendo alívio do corpo, trazendo um pouco mais de leveza, ao mesmo tempo que ele é processado, que ele é sentido. Então permite um esvaziamento dessa tristeza dentro de nós, o que muitas vezes é fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então para os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão hoje na condição de homem, fica o convite para chorar quando for hora de chorar, sorrir quando for hora de sorrir. Obrigado. Obrigado.